Oi gente, aqui estamos nós mais uma vez para mostrar a vocês que ganhamos uma piscina, nós não é aquela piscina, mas para nós é a piscina ideal, 6 mil litros, que a minha nora e o meu neto Caio comparam de presente, dizem que é para mim, mas eu sozinha não vou sofrer da piscina, então nós vamos tentar montá-la ali no chão, mostra lá o chão, já forramos com a lona, para poder não evitar de furar, e depois que estiver montada, ou aliás, ele vai mostrar para vocês o início da montagem, não sei se dá para gravar tudo, e aí depois a gente vai mostrar como é que ficou a piscina, ok? Bom, vocês já viram aí, já está forrado aqui o chão, agora a gente vai fazer isso aqui, uma tesoura sem ponta para não radegar a piscina, diamante curioso para ver o que é, não sabendo o que é, mas está só observando, jogar ali dentro da piscina quando tiver montada, quando tiver montada, acho que eu tenho que botar ela mais para lá, né? Para onde? Bota para lá, senão a água não vai dar, a água, a madeira tem que dar para si, ela é o que, redonda? Ela é. Profeição 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 Música Profeição Aqui, gente, isso aqui que segura, ó. Eu acho. Parece. Tá vendo, gente? Bota essa borrachinha aqui dentro. Isso aqui é meio que um parafuso. Tem que enfiar aqui, ó. É mesmo. Deixa eu ver se eu vou fazer mais também, ó. Tchau. Tchau. Você pega o parafuso, bota com essa borrachinha aqui, ó. Vou dentro da borrachinha. A borrachinha pra dar uma segurança, tá vendo? Ó, fica assim. Aí você encaixou aqui nessa peça azul, vou mostrar pra vocês. A peça azul é assim, ó. Essa é a peça, tá vendo? Que faz o encaixe da piscina. Então você vai botar um parafuso aqui, um aqui com duas peças aqui do lado e uma aqui no meio pra fazer o suporte. Então essa peça aqui é essa aqui. A gente já colocou as duas partes de metal e o parafuso vai aqui, tá vendo? No furo, ó. É como se fosse um parafuso. Ele tem que sair lá embaixo. Você vai cego a sentar. Viu? É isso aqui, ó. Tá vendo? Esse é o encaixe. Então a gente vai fazer isso em volta dela todinha, tá bom? A gente vai fazendo essa parte aqui de baixo. Segura aqui, Caio, uma partinha. Essa parte aqui de baixo, a gente coloca isso aqui, ó. Esse é o pé. Tá vendo? Ele vem com uma peça aqui por dentro. Esse é o pé. Esse pé, a gente coloca isso aqui, ó. Embaixo. Do outro lado, né? Estranho, tá achando estranho isso aí? Não, isso aqui é curva. É o fino, Caio. É o fino. Aquele que é o pé, eu acho. Não, é o fino. Deixa ele aqui. Esse aqui que é o fino. Ah, o pé é o fino. Ah, gente, o pé é o fino. Eu estouropeio as bolas. Então a gente bota aqui, tá vendo? Encaixa aqui, ó. Depois que você encaixa aqui, só que nesse aqui, nesse lado, né? Encaixa aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o pé. O certo é tirar o plástico, tá, gente? A gente só tá colocando com plástico pra ver se protege mais um pouco, se dura mais um pouco. Tá? Aí a gente vai colocar lá na outra ponta. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau. vendo? Olha como a piscina é grande, gente, a pessoa tá lá dentro, olha o tamanho dessa piscina, olha isso, tá bom? E aí, o que vocês acham de vir aqui tomar um banho de piscina com a gente? Aí, fala aí, gente, qual é a experiência de limpar essa piscina? Experiência eu já tenho muito, porque todas elas que chegam aqui a gente tá sempre comprando e sonho sempre que limpo, né? Então, como ainda não tenho a bomba nem o filtro, eu uso essa mangueira aqui, ó, vai puxando aqui, demora, mas resolve, tá bom? Vai dar tudo certo. Isso aí, gente, enquanto não tem o filtro, a gente vai usando a criatividade. Pra quem não tem também, ó, tá aí, ó, a criatividade. Como é que você consegue puxar essa água aí, explica? Essa mangueira é colocada na torneira, enche ela d'água, né? Abre a pica, deixa a água cair à vontade, fluir. Aí, enquanto a torneira está aberta, você coloca o dedo na ponta da torneira, pressiona pra que a água não saia. E aí, você pode tirar da torneira, coloca o dedo lá, porque a água não vai sair, porque aquele dedo, aquela outra ponta tá fechada pelo dedo. Então, quando entra ar, automaticamente a água não sai. E aí, você coloca o dedo na outra ponta e vem com as duas pontas. Uma delas, você deixa pra lá de fora, a outra, você não solta ainda, só vai soltar no fundo da piscina. Quando você solta, automaticamente, ela puxa a água da piscina, que vem com a sujeira. Você coloca no fundo, vai puxando a sujeira. Não pode levar ela pra cima. Se colocar ela em cima e entra ar, ela para de puxar. E tem que fazer tudo de novo, começar tudo de novo. É isso, gente. Então, tá aí nossa piscina montada, linda, maravilhosa. Ela tá limpando pra que a gente possa aí usar, aproveitar. Espero que vocês consigam aí comprar de vocês. Nem que seja um espacinho pequenininho, gente. Bota uma pequenininha, porque no calor é muito bom você ficar dentro d'água, conversando, batendo um papo, né? Cada um bebendo aquilo que gosta, um refrigerante, um suco, né? Pra quem gosta de beber, toma a sua cerveja aí. A gente aqui não bebe, mas a gente gosta muito de relaxar na piscina também. E relaxar com a família toda. Espero que vocês continuem curtindo o nosso canal aí, que vocês tenham gostado, então, da nossa piscina, como ficou. Olha. Ficou linda, né, gente? Ficou ótima, né? Um espaço bem grande, olha. E cabe muita gente aqui dentro. Olha só. São quantos litros mesmo? Esqueci. Seis e meio. Seis e meio, gente. Então, é muita água. Não tem necessidade de você ficar... Seis e meio não. Seis mil e quinhentos litros. É, isso. Seis e meio, eu dei a impressão que era seis litros. É. Seis mil e quinhentos. E esse processo facilita pra você não precise ficar trocando sempre a água. Tá? Beijão pra vocês, gente. Até mais. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Dá tchau aí, dona Maristela. Tchau. Fique com Deus, tá? Bom domingo pra todos. Olha aí, pessoal, como é que ficou a piscina aí. Limpíssima, ó. Enorme, conforme eu falei pra vocês. Vou até botar aqui de cima pra vocês verem melhor, ó. Aí, dona Maristela conseguiu limpar ela toda, né, dona Maristela? Trabalho profissional. Trabalho profissional, viu? Quem quiser contratar, entendeu? Ela cobra baratinho. Mentira. Só que não. Aí, gente, gostaram da piscina? A gente entra, usufrui da água, do banho, pega sol, trabalha e deixa o trabalho bem feito, né? Muito legal. Isso aí, gente. Agora todo mundo pode aproveitar a piscina, né? Aquela que a gente montou aí, vocês viram no início. Espero que vocês tenham gostado. E agora, mãe, o que é que o pessoal vai fazer? E agora vai fazer o quê, ó? Isso aí. Like. Curtam, por favor, curtam o nosso canal, se inscrevam, tá? Pra vocês verem a... Ative o sininho. Isso aí, ative o sininho pra você ver essa família aqui reunida. Olha só, ela parece comigo? Parece não. Eu sou velha. Eu também sou. Então tá bom, gente. Continuem com a gente aí, tá bom? Obrigada por terem ficado com a gente. Agradeço aos nossos seguidores aí do nosso canal. Curtam, compartilhem e se inscrevam. Beijão. Ficou com Deus. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.